Foram necessários oito meses para o boxe mudar completamente a minha vida, não só na questão da minha saúde, mas na questão da minha carreira. E nesse vídeo eu vou contar tudo, exatamente como aconteceu minha evolução no boxe nesses últimos oito meses. O primeiro aspecto que eu queria falar é do aspecto emocional que mudou completamente o jeito que eu penso sobre a vida. O boxe me ensinou uma palavra que eu não conhecia antes, que era a obsessão. A obsessão tem seu aspecto negativo, tem seu aspecto positivo também, de é fazer algo que você gosta muito sem pensar duas vezes. Eu acabei pensando 24 horas por dia no boxe, comecei a estudar boxe, ver filme de boxe, assistir anime de boxe e comecei a vir treinar mais boxe. Eu até curtia muito treinar musculação antes, só que depois que eu conheci o boxe, eu parei assim, eu comecei a treinar muito mais boxe do que musculação. Isso porque eu fiquei completamente obcecado pelo esporte. E aqui a gente tem que falar de um aspecto que muitos homens temem falar, que é a agressividade e a masculinidade. Eu era considerado um homem e acho que muitos homens do Brasil são criados pela sua própria mãe, ou homens têm uma criação muito feminina. e têm dificuldade de conectar com uma certa masculinidade. Eu acho que o ambiente, a academia de boxe, ele traz esse aspecto viril do homem, esse aspecto meio que de guerra, de sobrevivência, do ser humano natural. Eu comecei a me conectar um pouco mais com esse aspecto dentro do meu emocional também, que eu não tinha conectado antes. Em ter uma comunidade que está ali para ter bons hábitos, que está ali para lutar. É algo meio hostil, meio sobrevivente, mas é algo que foi completamente transformador na minha história. E a parte da agressividade? Normalmente muitos homens são agressivos e uma arte marcial vai funcionar muito bem se você sofreu bullying, ou se você até praticou bullying, para você controlar o estéreo no seu fora de casa. Agora, para mim, foi um aspecto muito diferente. Eu era uma pessoa pouco agressiva e até muito pacífica. E eu comecei a descobrir dentro de Sparrens aqui, um lado meio agressivo, um lado meio natural, do instinto mesmo humano, de querer ir para cima de uma pessoa, é claro, de uma maneira controlada. Então, o boxe vai te ajudar a moldar essa agressividade e vai entender como você acessa ela nos momentos certos. Porque ninguém deveria fazer uma arte marcial, um spot de combate, caso você está querendo brigar na rua. A boxe para a defesa, para mim, é uma grande besteira que existe na internet. A ideia de ter uma arte marcial é que você tem um lugar controlado para executar essas ações. E claro que o melhor jeito de você evitar uma briga é correndo e evitando a briga da melhor maneira possível. Agora, vamos falar do aspecto físico. O que mudou? Se você pegar o primeiro vídeo meu, chega a ser assustador e transformador o que aconteceu na minha vida. Eu estava num emprego que eu odiava, completamente, eu odiava o meu emprego e acabei descontando muito na comida sem treinar. Eu sou uma pessoa de 1,81m de altura e comecei a pesar 115 quilos. Então, nessa fase da minha vida, era o meu pior estado físico possível. Depois que comecei no boxe, mudei minha alimentação, mudei alguns aspectos, parei de trabalhar na empresa que eu gostava de trabalhar, eu consegui emagrecer e cheguei uns 87 quilos para executar a minha primeira luta de boxe com seis meses de praticante. Fiz uma luta de estreantes em campeonato de alunos. Então, isso para mim foi uma grande sacada, porque eu falei, cara, vou ter a pesar 87. Acho que eu não pesava 87 desde os 16 anos de idade e hoje eu tenho 24. Então, para mim, esse aspecto físico melhorou. E depois eu fui refazer meus exames. Eu lembro que eu fiz um exame em 2021 de sangue e eu fiz um agora recentemente. E foi bizarro o aspecto que mudou no meu trigo de série. Em vários aspectos dos exames de sangue, não vou entrar aqui em aspectos técnicos, mas principalmente o meu testosterona. Por incrível que pareça, aumentou muito a minha testosterona só de ter começado a treinar boxe com mais intensidade. Então, isso para mim foi um aspecto muito positivo, que é claro, melhor nos resultados dos exames, junto com a perda de peso, ocasionou que tivesse bons hábitos. E estar próximo de pessoas que têm bons hábitos, isso para mim foi fundamental na minha vida no boxe. Agora a gente tem que começar a falar um pouco da minha carreira. Bem, como vocês sabem, agora eu comecei a gravar vídeos de boxe. Não só eu, meu treinador está ali atrás também. Ele passa alguns treinos para vocês. Inclusive, a gente criou um e-book para você treinar boxe em casa. Um planejamento de treinamento de boxe para você fazer aí na sua casa. Caso você não tenha academia ou não tenha tanto dinheiro, a gente disponibilizou esse e-book para vocês. Está o link na descrição. E junto com ele, por ter essa obsessão por boxe, eu comecei a estudar muito sobre a nobre arte. Assisti todos os documentários possíveis, estudar muito, pegar para ler fora de casa, porque agora eu estou trabalhando com isso. A gente decidiu ter a meta de digitalizar o boxe brasileiro. Isso para mim é muito engrandecedor. Eu entro com o aspecto de marketing, eu entro com o aspecto técnico. Mas eu comecei a estudar também sobre a história do boxe cubano, do boxe brasileiro. Treino com pessoas, grandes historiadores do boxe, como o Breno Macedo. Enfim, várias grandes pessoas, pessoas que eu tive nesse meio tempo. Eu já treinei com o Luiz Doria lá em Salvador, com o Anderson Silva, o Hebert Conceição, o Robson Conceição. Tudo por conta de um perfil de boxe no Instagram. Então, isso foi engrandecedor para mim, porque mudou minha carreira. O boxe me tirou do emprego que eu odiava para eu começar a trabalhar com algo que eu gosto. E que eu descobri que eu gostei com o tempo. E mais do que isso, o boxe está me dando hoje como sobreviver do boxe. Então, vocês estão vendo aqui que eu sou patrocinado pela Maximum, que é a maior marca nacional de boxe. Eu acho que um aspecto do boxe, eu acho muito legal da história do boxe, é realmente como ele representa a inclusão social do Brasil. E como a gente transfere o boxe brasileiro, a mistura de várias técnicas ao redor do mundo. Boxe cubano, boxe soviético, boxe americano, que a gente traz aqui para o Brasil e transforma em uma cultura única. E quando eu trago uma marca nacional, para mim isso é mais engrandecedor ainda. E eu sempre admirei muito o trabalho deles com o Popó, que é um influenciador da marca também. E está na mesma marca que o Popó, para mim é um grande orgulho. Eu tenho o cupom FALA, que sempre que você for comprar na Maximum, você pode utilizar FALA. Qualquer produto, luva, higienizador, bandagem, você vai ajudar esse canal também, usando o cupom FALA, e você está comprando da melhor marca nacional de boxe. Por você estar comprando lá, você está me ajudando a viver do esporte. Olha que louco isso, né? Agora começou a se criar uma nova carreira da minha vida, de eu poder trabalhar com boxe, só estando há oito meses no boxe. E é claro que eu estou vivendo 24 horas por dia na minha vida nisso, para aprender, para estudar e trazer os melhores conteúdos para vocês. E aqui eu vou deixar um checkpoint, né? De o que eu preciso para o meu nono mês de boxe, que todo mês eu vou gravar esse vídeo agora. Eu preciso melhorar em alguns aspectos da minha técnica. Eu sempre mostro o vídeo de eu treinando. E é claro que, mano, eu estou longe de ser bom ainda nisso. Estou melhorando todo dia mais e treinando todo dia. E eu separei aqui três coisas que no meu nono mês eu quero ter melhorado. E eu vou deixar aqui para vocês registrados, que são, claro, eu preciso melhorar muito o meu cruzado com a mão da frente, porque eu lasinei o punho, daí eu comecei a dar o cruzado assim, para dar um... porque eu queria evitar a dor no punho. Então eu tenho que aprender de novo, a tirar esse viés de dar o cruzado certo, estender o peito, coisas que eu não faço muito ainda, eu quero melhorar nisso. Movimentação de perna, quero ficar mais fluido, mais solto também, sentar mais na perna, preciso melhorar isso para ficar até mais bonito esteticamente para os vídeos e também poder lutar melhor. E o último é uma técnica que eu fiz com o Gustavão, que saiu em vídeo, inclusive, que é um treino que a gente faz um pêndulo e um gancho. E essa transferência de peso entre o pêndulo e o gancho. E isso eu não sou muito bom ainda em fazer o movimento e já colocar para um golpe. Então são esses três aspectos que eu separei que eu gostaria de melhorar para o meu nono mês. E vocês vão ver no próximo vídeo, daqui a um mês. Enquanto isso, eu vou deixar aí um treino de boxe para você fazer na sua casa agora através de um vídeo do YouTube. E não esquece de checar o e-book que está aqui na descrição. Até o próximo vídeo e até mais.